Dona Lula? Olá! Olá! Querida, 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 querida! O Machadinho confia muito em você! Sim, sim, o Machadinho confia muito em mim, porque nós temos uma sintonia energética muito forte. Mas, para falar a verdade, eu acho que ele está pulando o trapézio sem a rede de segurança. Senhora, eu não entendo o que eu estou falando, o trapézio. Sim, sim. Machadinho era trapezista. Ele foi trapezista. Nasceu num circo que a família tinha. Agora, depois a justiça viu que ele tinha uma dívida. Eles venderam. Ah, ele vai receber todo aquele dinheiro. São milhões. Milhões? Sim, milhões. Acharam! Acharam! Finalmente! Achei! Acharam as alianças! Achei as alianças! Estava no quarto do Leleco. Graças aos poderes extrasensoriais de Dona Lula. É verdade. São detalhes, detalhes. Deixa aqui comigo. Eu vou ficar com a aliança para poder ficar tomando conta, né? Tem que estar com alguém seguro. Eu concordo. Afinal de contas, Machadinho é a melhor pessoa para guardar as alianças. Sim, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar para o Lele para ele não comprar mais as alianças. Ah, sim. Espero que sim. Vai parar com a palhaçada aí! Parar com esta palhaçada! Seu Machadinho, cuidado! Que essa mulher quer pegar o seu dinheiro! Olha aqui! Não fala assim da minha noiva Manuela! Machadinho! Machadinho! Achei ele não tá falando de mim, não! Ela tá falando dessa cartomante fajuta! Opa! Opa! Vieira aí! Vieira aí! Assim não! Isto aí já é uma grande humilhação! Eu vou e me embora! Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Não é porque você fala esse espanhol perfeito, que aliás é perfeito. É de uma clareza. Parece comigo que eu falo também muito... Jo. Jo, hablo muito bem espanhol também. Que nós vamos acreditar em tucaue. Não vamos! Não vamos! Não vamos jamais acreditar! Não, não, não! Piera! 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 Machadinho, esse senhor está me encortulhando! Claro! Que absurdo é esse? Ficar fazendo fake news de uma pessoa tão honesta, colocou maldade na cabeça de vocês! Sim! Senhor Machadinho! Essa daqui, essa não é a dona Lola! Sim! Essa daqui é a dona... Lurdinha! Lurdinha! De nada! Mas é ela mesmo! Obrigada! Dona Lurdinha! Mãe do Azevedo! Exato! Que tentou enganar todo mundo aqui! É verdade! Ih! Ai! Ih, aí! Machadinho! Machadinho, sua mamãe está dizendo que quer falar com você! Quer falar comigo, mamãe? Quer falar com você! Vamos! Quer falar com ele! Sozinho! Machadinho! Ai, caramba! O que foi? O que foi? Machadinho! O que foi? A mãe? Machadinho! Você tem que me dar um abraço através desta mulher que está sendo a minha intermediária! Tô tudo arrepiado! Vem! Vem! Machadinho! Ai, que abraço delicioso! Meu filho! Mas eu tenho uma outra coisa importante pra falar pra você! Outra coisa, mamãe? Tô tudo arrepiado! Machadinho! Enfim, aquele dinheiro da venda vai chegar! É dinheiro! E você vai pegar parte do dinheiro dessa venda e vai dar pra esta mulher, Madame Lola, pra ela continuar trabalhando pela nossa comunicação! Ai, que legal! Mamãe, a senhora é muito justa, tá certo! Tem que dar uns 10% da senhora! 50! Tá bom! Pode ser 50! Mas vem cá! Que dinheiro é esse? Ele vem da onde? Querido! Ele vem da venda do nosso circo! Depois de 20 anos, você conseguiu pra receber o dinheiro! Que circo é esse, mamãe? Ué! O nosso circo? O nosso... Circo? Sai, Machadinho! Sai, mamãe! Mas eu nunca... Você é um trapezista! Eu? Mamãe, eu não consigo nem subir em escada! Eu tenho medo de altura! É? É! Eu nasci na maternidade, mamãe! Você nasceu na lona de um circo! O que que tão falando pra mamãe aí em cima, hein? É... Calma! Ei! Ei! Amarafungada! Era uma amarafungada! Ai, senhora! Caraca, dona Lola! A senhora incorporou a minha mãe! Tinha que ver! A senhora foi lá de igual a minha mãe! Aí eu fiquei olhando pra senhora, a senhora parecia o Golias uma hora, aí depois a senhora parecia até cantor que nem morreu ainda! Mas vem cá, o que que aconteceu que a senhora falou tudo errado? Linhas cruzadas!